DJ Boy Silly Promove Volta-me talento pra ser infeliz Porque o que procura está debaixo do teu nariz Vai ser chato ficar à tua espera A contar as estrelas esperando um telefonema De zero às seis e meia Dói, como dói Esperando na janela Dói, como dói Não sou eu que vou fazer A outra a sofrer só por capricho Então, um simples prazer Então leva essas flores pra ela E diz a ela Que é a mulher mais bela Diz a ela que é a mais bela Assim não há mágoas nem há sequelas Mostra o quanto amas ela Assim não há mágoas nem há sequelas Soligás quando estás sem porto Esse teu amar já não faz bem os nossos corpos Embriagados por essa paixão incerta Mas hoje digo que isso não vale a pena Não sou eu que vou fazer A outra a sofrer só por capricho Então, um simples prazer Então leva essas flores pra ela E diz a ela que é a mulher mais bela Diz a ela que é a mais bela Diz a ela que é a mulher mais bela Diz a ela que é a mais bela E diz a ela que é a mais bela, a mais bela Um quilômetro trinta, só novidade Tchau Eu não vou entrar neste jogo Entrar neste jogo Não é o que quero pra mim Tu podes ir, tu deves ir Vai ser, vai ser Deixa eu ser sincera